A gente veio aqui comprar um carvão, porque hoje a gente vai fazer um churrasco. Linguiça Toscana, essa é a minha preferida. E aqui o principal, a picanha. Vai fazer o tempero brabo, da maionese shoyu. Maionese não, mostarda. A gente faz metade com a de mostarda e metade com aquele sal. Tá, sal de parrilha. Aí tu pode temperar a outra metade. Aí eu vou experimentar o seu tempero da carne e você experimenta o meu espetinho de legume. Já comeu? Eu aprendi no churrasco americano. Ficou bom mesmo. Muito, eu apaixonei nesse negócio, é uma delícia. Agora essa picanha... Picanha. Essa picanha suína. Boa, bicho. Eu nunca comi, pô. É gostosa demais. A gente comprou só pra experimentar. Eu nem sabia que existia picanha do porco. É boa demais. Mas ela é bonita, parece que já vem temperada. Já. É diferente. A gente vai cortar e a gente já vai... Dá calor. É o bom que linguiça e essa daqui é só pra cá. Não precisa temperar nem nada. É mais rápido. Franguinho. Vou pegar a tábua. Traz o shoyu e a tauba. Tarda, shoyu e a tauba. Não, mas tem pouco que eu trabalhei. Você faz essa carne. Mais nada. E uma ou outra sei. Tem até franguinho pro churrasco de hoje. Eu acho pecado isso aqui, né? A gente come frango no churrasco. Né? Eu acho errado isso aqui. Mas se compraram, alguém vai comer. Alguém vai pro dia a dia pra almoçar. Exatamente. Churrasco é só carne. E linguiça. Carne... É verdade que ele é carne branca. Eu vou aprender a fazer esse negócio, porque vai que fica bom. Tá pouco caro fazer desse jeito. Porque você sempre vai ter que comprar... Quase sempre você vai ter que comprar um negócio de shoyu desse. Quanto que é um negocinho desse? Aqui uns 20, 25 reais. É cara. Vamos gastar isso aqui. Dá pra mais dois. Ah, então fica de boa. Aí vai o negócio inteirinho de mostrar. Todinho. Todinho. Eu não queria falar não, mas... Tá feio. Cocô de diarreia é bem... Parece. O cachorro foi lá comer o lixo. Parece que a gente lembrou da fralda agora. Tô doido pra experimentar isso aqui. Ele disse que mole no shoyu, depois no sal grosso e depois na mostarda. Parece até um bacon, pô. Um porro, né? Isso aqui. Agora é hora da picanhazinha. A braba. Tem que cortar contra as linhas. Aí, amor. Toda vez a gente faz errado, tá? As fibras estão pra cá, né? Tá pra cá. Você tem que cortar assim. A gente sempre corta reto. Antifibra. Não é? A gente corta retão. Mas, velho. Fica bom, não fica? Fica. Fica bom pra caralho. Eu acho que não tem nada a ver, né? Deixa ela ir marinando. Ou até corta uma pedaça. A carne tá descansando ali? É, descansar. Depois a gente vira ela. Até a carne tá descansando e nós, né? Não, não. Descansar daquela jata. Você tá muito descansando. Nossa, isso é muita fumaça. O frango já tá bom? Experimenta o frango. Pegando fogo. Tá muito quente. Assopra um pouquinho. Tá tudo na jata. Só para na boca. Tá até com medo. Vê se tá bom. Ficou bom? Tá no ponto mesmo? Que a gente já tira o resto já. Queimou só tudo, mas tá de boa. É, queimou só tudo. E a linguiça ali? Tô, tô tratada. A Bruna vai assumir aqui. Ajudar a gente que a gente tá queimando tudo. Não. Tá bom, velho. Tá bom, frango? Não, olha o queijo aqui que a gente botou. Eu vou pegar uma pra ver. Vamos ver. Nossa, esse tempero tá gostoso, velho. Nossa, tá muito molinho. Tá bem saboroso. Queimou a linguiçinha, hein? Tomei. Mentira, não queimou. Tá tostado, só. É. Só um talento. Tem um diferencial. Ainda bem que a Bruna vai ajudar. O queijo tá bom? Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, tá gostoso mesmo. Ah, mas ficou bonito, hein? Com azeite deu até um brilho. Maravilhoso que bom, né? Tirou do banhozinho. Passa o salzinho e tira o excessinho. Porque o show já é muito salgado. Ah, tá. Entendi. Só que além de ser salgado, ele tem um gosto, né? É muito forte o gosto do show? Não, você sentiu muito mais a mostarda. Ih, eu não sou muito fã de mostarda. Não é? Não. Mas às vezes assim fica, é de jeito. Babando. Às vezes assim fica bom, não sei. A Bruna já fez logo um pratinho de comida aqui, mas nem esperar a carne, já vai comer. Vou experimentar aqui. Só que tá com a cara boa esse vinagrete aí. Veja. Não é isso. Vitão vinagre. Vinagrete sem vinagre não é vinagrete. Porque o nome é vinagrete. Tá vendo? Ele tá assim. Com a teoria dele, né? É. Fala a teoria que você tava lá no mercado do refrigerante. Refrigerante. Por que que se chama refrigerante? Aí eu pensei, refrigerante deve ser de refrigerar? O cara, na época, ele tava pensando, qual o nome que eu vou dar pra essa bebida aqui? Refrescante, né? É, que simboliza refrescar e tal. Aí o cara, refresqueira. Refrescante. Não. Refresqueira. Refrescante. Ficou bom. Botou fé nessa teoria dele? Nota dois. Nota dois. Se pensar mais ou menos, né? Faz sentido. É, tem que forçar um pouquinho. Vai, experimenta o espetinho, vai. Eu comeu queijo da mão. Queijo da mão. Tá bom ver o tomate. O tomate é quente. O líquido dele fica muito quente. O quê? Ué, eu fiquei com medo. Não. Esse líquido zinho é quente. O sabor dos legumes muda muito depois de assado. O legume sem estar assado. Eu não gosto. Cenoura. Quando tem salada aqui, eu não comecei no... Sério? Mas fica, eu achei bom. E aí, e aí? Qual é o veredito? Não gostou? Fica bom, não fica. Eu gosto mais quando você mistura com o queijo. Por exemplo, só a cenoura eu não acho tão bom. Mas a cenoura com o queijinho fica melhor. É, por isso que eu botei assim, ó. O queijo três vezes aqui no espeto. Tá, uma picanha. Não pode queimar, cara. É? Não tem que ir pra experimentar. Tem que ficar mais tempo, sabe? É? Aí a cenoura tá dura. A cenoura tá dura, né? Mas mistura com o queijinho fica uma delícia. Aí fica 200%. Se você combina a cenoura, o queijo e a abobrinha, né? É. De uma vez assim. Isso, desse jeito. Isso. Aí é o combo. Aí fica uma delícia. Mas acho que se a próxima vez temperar o azeite e passar, fica melhor. Vai dar um gostinho. Eu vou experimentar também. Então, ver se o espetinho tá bom igual da última vez. O tomate com o queijinho fica muito bom, velho. Tá perfeito. Conta bem do mesmo, só pra gente ver se tá. Tá perfeito. Não, tá perfeita. Eu gosto assim, olha. Pega aí, então. Nossa. Isso é só que tem o ponto do tempero, né? Vamos ver. Mas o ponto da carne pra mim já tá bom. Tem o gosto com o coca, limpa o paladar primeiro. Pera. Nossa, todo um ritual, cara. Pode não, então. As outras podem deixar um pouquinho mais pra gente ter daí pra cima. Tá. Eu gosto daqui pra baixo. Tem o molho. Eita bicho, velho. Eita bicho, pega a loucura lá na... Pode ir logo a cara dele, vim. Pega a pena no chibre. Quando eu vou dar churrascaria, eu gosto dela quase roxa. É uma delícia. Eu gosto. Nossa, eu pego. Não, eu não sei mais pra isso. Nossa senhora. Tá macia, tá no ponto. E o tempero tá maravilhindo. Como, né? Maravilhindo. Nossa, é bom pra caramba. Tá perfeito. Nossa, você mistura com vinagre, né? De feijão tropina. Você comeu? Muito. Tá aprovadíssimo, velho. Na moral mesmo. Mas tem gente que gosta pouco menos salgada. Ó, bem molinha. Sim, ela tá passando carvão. Carvão? Ó, em compensação, a gente aceitou na picada, mas na linguiça tá só. Não tinha que falar barulho de ataque. Será que tá ruim? Vem. Tá seco. Deve que tá mais bom. Tá não? Tá. A carne do porco. Ixi. Mas a carne tava gostosa. A carne foi, nossa, perfeita. Agora é a do porco. Daí, deixa eu experimentar. Nossa, boa também. Nossa, tá gostoso. Tô falando que a outra parte da picada a gente podia fazer com sal de parrilha. Aí é contigo. Acho que não precisa não, pô. Eu gostei muito desse tempero. Tá. Nem compensa, olha. Porque depois que eu provei isso aí, tacar só o sal, vai ficar sem graça. Eu deixo a Bruna lá aqui, ó. Tô aqui lutando contra você. Pra não queimar os espetinhos. Meus dedos todinhos, não posso nem tomar banho agora. Ah, então deixa que eu faço isso. É, eu tenho uma desculpa também pra não banhar hoje. É? Tá frio, gente. Que isso? E o cara nem fica suado. É, pô. Se não suou, não tá sujo. Pô, o governo não vai entender se a gente não querer tomar banho. Por que? Tá no meu dia. Não sei. Não vai pra quê? Nem suei. Pois é, pô. Tá frio. O dia todinho frio. Agora toma aquele banho brabo de manhã, né? O dia todinho frio ele trabalha, o dia todinho de frente quando tava sentado. Não, e quando eu não tomo banho de manhã e também não quero tomar banho, passa dois dias sem tomar banho. Quem que é esse? Quem que é esse? Sei lá. Eu não sei. E o espetinho? Gostei. Gostou? Gostei. Eu gostei muito com o tomate e a abobrinha, né? Fica muito gostoso. Nossa senhora. A cenoura não tanto, mas a cenoura é até que gostosa. A cenoura tinha que fazer ela pré-cozida, sabe? É, ia ficar melhor, né? Mas o restante fica perfeito. Tem um tomatinho e a abobrinha e o queijo. Nota dois. Nota dois. Nossa. Rapaziada, esse foi o vídeo do churrasco. Esse tempero que eu experimentei na picanha, acho que foi o melhor que eu já comi, pô. Esse tempero deu um gosto totalmente diferente pra carne, mano. Diferente. Do que só tacar sal, tá ligado? Acho que agora eu vou começar a aderir esse tempero. E acho que todo mundo também gostou do espetinho. Então deu tudo certo no final das contas. Eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado. Clica no like, se inscreve no canal e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Fui!